Pressão! Olha só eu aqui a acusar pressão já! O carro da GMR tem aí as sirentes ligadas, oi? Travei a fundo, mas quando travei a fundo olhei pelo retrovisor e quando olhei pelo retrovisor fui logo flashado. Ora muito bom dia meus amigos, são neste momento 6 e 33 da manhã, ai meu Deus! Se fosse para ir trabalhar eu não acordava tão cedo! Estou a ir, estou aqui com 800 MT como é lógico e estou a ir em direção ao Autódromo Internacional do Algarve! Mas amigos, estava aqui na área de serviço de Leiria, parei para tomar um café, são 7 e 37 da manhã, vamos em direção ao Algarve e eu parei aqui na área de serviço e entretanto estava para entrar ali nas portas e há dois bacanos que me abrem a porta, um de cada lado e viram-se assim e dizem, olha quem diria que eu irei encontrar o FFA aqui, eles são de Santo Tirso, um grande abraço para Santo Tirso e vamos lá embora. Ai meu Deus! Olá, bom dia! Não recusado? Pronta! É que não tinha outro, portanto, obrigada! Podia acontecer, não é? Às vezes estas questões do recusado não autorizado, um gajo podia não ter dinheiro, podia não ter 8€ na conta para pagar aqui as portagens. Sou neste momento 11h10 da manhã, já são 11h da manhã, estão a ver, um gajo acorda, sai de casa para aí às 6h e tal e entretanto mesmo assim estive a manhã toda para chegar ao Algarve. Já estou no Algarve, mas ainda não estou então lá no autódromo. Parei aqui mesmo, pá, estava com a mesma rasquinha para dar uma mijazinha e entretanto, olhem só, pá, eu tive a preocupação de deixar esta moto toda limpa, toda impecável, chego aqui e como carai, parece que andei aí, parece que andei aí a 300 na autoestrada a esgrabatar. Em 5 minutos passou aqui uma fila de motas sempre a dar gajo de cima vai. Ora muito bom dia meus amigos sejam muito bem vindos. aqui é o canal mais uma vez, estou aqui no Parque Campismo, eu estou no Algarve, ah pois é, vim ver o MotoGP e entretanto eu ontem cheguei super tarde aqui ao Parque Campismo, nem fiz o check-in nem nada, e estes gajos não vão abrir a cancela porque ainda não abriram, são 7h54 da manhã, vou ter que passar aqui, olha afinal, ainda vou falar, ai ai. E meus amigos, não trago nada boas notícias, quer dizer, para vocês é indiferente, para mim não são nada boas notícias, então não é que eu ontem à noite, pá vim aí a rasgar, estão a ver, para chegar ao Parque Campismo, montar as coisas e tudo mais, pá vim aí a rasgar aí por aí fora, e estou, e de repente passo por um radar, pá e sabem aquela sensação quando vocês sabem, tipo, já me lixei, para não dizer outra palavra, o radar estava literalmente ao meu lado, quando eu o vejo, e pensei mesmo, tipo, já fui, de repente eu travo a fundo, ok, travei a fundo, mas quando travei a fundo olhei pelo retrovisor, e quando olhei pelo retrovisor fui logo flashado, portanto eu apanhei uma multa, pá, apanhei um, passei por um radar e apanhei uma multa e já fui flashado, já foi. A questão é, eu, pelas minhas contas, o limite era 50 e eu ia pá aí a 80, pá, não sei quanto é que vou pagar, não sei quanto é que me vai focar aí a brincadeira, mas acho que não vai ser barato. Eisei, meus amigos, aqui é uma viagem de 10, 15 minutos, 15 minutos mais ou menos, e aqui estou eu, mesmo à entrada do Autódromo Internacional do Algarve, e pá, tenho de me despachar, porque eu tenho uma visita às garagens, lá do paddock, para ver as motas e os mecânicos, aliás, eu vou-me ao pitlane, estão a ver, e aquilo era às 8h20, são 8h12, o problema é que este ano, as motas, estão a estacionar bueda longe, num parque lá cheio de pó, olhem para isto, a mota está toda a cagada de ontem ainda. E aí, vamos entrar no padrão. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aqui temos o melhor motovlogger do Portugal e o Fábio, e temos o Fábio também. Ah, tu tá já, ok. Tu? Ok. Já tens um boné e tu? Tu não. Eu não. Agora à tarde, portanto, a apresentação da 450 MT, vieram cá os pilotos também, portanto, dar autógrafos, fazer ali a apresentação da máquina e, entretanto, também está ali a ver o palco onde os pilotos estão a vir, portanto, mesmo o FOTOGP estão a vir ali ao palco, fazer animação e tudo mais. E agora vou entrar aqui na CFMotors E-Force, que isto é o meu, ou seja, 750. Isso aí. Quais dar uma volta? Está aqui o Faria Dias. Pagas o jantar? Isto é o homem. Eu pago o jantar se formos neste carro. Isto tem aqui, bate-me um gajo? Está indo para currar-se. Tato com as gajas. Bem, um gajo senta-se aqui para descansar um bocado, foi de entrar em pé, aqui. Está aqui também a Fátio. E agora? Vamos lá e vamos. Vamos aqui testar. Está cheio de pó. Olha aí. Ora aí está, a Faria e a Fátima. Vamos jantar? Vamos lá. Ah, estás aí? Então eu vou atrás de ti, porque eu não tenho 20 minutos e meia hora. Olha, fiz moto para o meu companheiro. É igual, meu. Mas olha, esta aqui vai mais leve. Aqui duas CFMotos iguaizinhas, uma preta e uma branca. E vamos então lá jantar com o pessoal da CFMoto. Este ano, lá está. Aqui no circuito, as coisas não estão tão bem organizadas como o ano passado. Ou melhor, elas até estão. A questão é que as motos, o ano passado, ficavam ali naquele parque e agora tem aqui para ir para o meio do descampado. Estão a ver. E depois já estão cheias de pó e acabam por complicar mais as coisas. a assinar. Ih, tenho um carro da GNR atrás de mim. Pressão máxima. Pressão. Olha só eu aqui a acusar pressão já. O carro da GNR tem aí as sirenes ligadas. Ué? Mas quer que eu encosta? Ah, não. Não estou a entender. Quero que eu encoste ou não quero? E aproveito este final de tarde e este bocadinho agora para agradecer à CFMoto e, portanto, a todas as marcas, no fundo, que me apoiaram e que me dão a oportunidade e oportunidades como esta de estar aqui. Eu hoje entrei também lá nas garagens da CFMoto, portanto, mesmo nas garagens, eles este ano têm uma garagem específica, como os pilotos de MotoGP, portanto, aquelas garagens grandes. Estive lá a ver eles a trabalharem na sessão de Moto3, eles a trabalharem nas motas, a desmontar a mota toda, a mexerem nos computadores, nos gráficos, pá, muito, 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 muito fixe. E é isto. No fundo, a liberdade de ter mota é basicamente isto. Podermos fazer aqui um corte da mata diferente dos carros, porque quer queiramos, quer não, os carros condicionam muito o trânsito, muito mais do que as motas. Tchau. Está a carregar? Está a carregar. Estão a ver? Estava com 7%, já estou com 14%. É o que é. É o que é. Não há muito a fazer. Hoje demorei mais um bocadinho aqui a arrumar as coisas e aliás, eu acordei mais tarde, hoje neste momento são 9 e 1 quarto, porque o check-in só abre às 9 e não valia a pena estar a acordar, como ontem, às 7, não é? Mesmo que é muito espaço e tudo, que segue daqui às 7 e meia, 8 horas, não é? Porque depois se o check-in só abre às 9 e não conseguia fazer o check-in nem o check-out, entende? Então, acabei por dormir mais um bocado, apai, olha, estive ali a fazer um bocado de tempo, agora são 9 e 1 quarto, fazer então, tratar ali do pagamento, fui aqui do parque e vou tomar um pequeno almoço. É verdade, vou tomar um pequeno almoço aí a algum lado, eu não vou dar 20 paus, 20 paus, ah, eu acho que nem fechei a contar. Eu ontem não tomei pequeno almoço, fui direto para o circuito, comi lá uma bifana, bebi uma cerveja e pedi mais uma senha de uma cerveja para, portanto, para durante a tarde, que acabei ainda por nem beber e bebi um café, 20€, literalmente 20€ certos, portanto a bifana, duas cervejas, um café. Pá, tudo bué da carne, bué da carne lá no circuito. Simplesmente eu acho que cada vez mais compensa menos acampar. Acabei de pagar 30, 30, 30, acabei de pagar 33€ neste paracampismo. Praticamente, as casas de banho também são miseráveis deste paracampismo, aliás, elas não são más, o problema é que só existe uma sanita, um chuveiro e um urinol e dois lavatórios para um gajo, eu vou aqui tomar um pequeno almoço ao Intermaché, para um gajo pronto, para um gajo ir à casa de banho e depois ser muita gente para apenas uma casa de banho. Reparem, pagar 30 e tal paus é muito complicado. Como eu estava a dizer, e é lógico que, atenção, obviamente que as pessoas precisam de ganhar dinheiro, não é? Porque o pessoal que trabalha lá no paracampismo, para manter as coisas, pagar as contas, etc. Claro que um gajo compreende isso. Agora, a questão é, será que compensa, continua a compensar um gajo acampar ou alugar aí qualquer coisa? Porque reparem, eu encontrei aí, portanto, quartos no Booking e no Airbnb a 40€ a noite. Ou seja, eu tive aqui duas noites, não é? Se eu conseguisse com 80€ eu conseguia alugar um quarto para as duas noites. De 33€ para 80€ ainda é uma diferença grande, é certo. Mas, imaginem, eu estou sozinho, ok? Estamos a falar que eu estou sozinho. Se eu viesse mais que um amigo, por exemplo, já ficava a 40€ por pessoa, a cada um. E aí sim, era quase o preço do paracampismo. Mas lá está, mesmo sozinho, 80€, reparem, o facto de não ter que trazer, não ter que trazer tenda, não ter que trazer o material todo de campismo. Depois, o facto de, no paracampismo, à meia-noite, e este aqui até por acaso fecha bastante tarde, ok? À meia-noite já não posso entrar porque eles fecham. Estou a perceber? Ou seja, ou entras até à meia-noite ou então ficas cá fora. E só essas preocupações todas, se calhar, ah não sei, acho que os preços estão demasiado caros. Eu lembro-me que, ainda há dois anos atrás, tipo era fixe a acampar, porquê? Eu vinha aqui para o Algarve, gastava, eu não gasto eletricidade nos parques, então era só mesmo acampar a moto. E um gajo gastava tipo 8, 10 paus, 8, 10€ por noite. Epá, e aí sim, compensava bastante porque caiu por ser uma diferença grande. Ontem, como vocês puderam ver, estava aí também o Faria Dias. Ele também anda lá também com a CFMoto. Aliás, ele tem uma 800 MT Explore. É exatamente igual a esta, só que a dele é a preta. E ele começou, portanto, aliás, ele já tinha, já fazia vídeos para as redes sociais, nomeadamente para o Instagram e TikTok. Só que o conteúdo dele era um conteúdo de, era não, é, porque ele ainda faz bastante esse conteúdo. E é o conteúdo pelo qual ele é conhecido, na verdade. É um conteúdo de ginásio, conteúdo de Wikipedia e conteúdo de casal. Portanto, ele a juntar a isso tudo. Ele ultimamente também começou um canal no YouTube, um canal de motas. Portanto, ele também faz motovlog. E neste momento arrisco-me a dizer que ele é das pessoas, aliás, é das pessoas, não. Ele é capaz de ser a pessoa com mais audiência no YouTube, no mundo das motas, aqui em Portugal. Ah, está aqui, fi***, cabrão do c***. Apanhou-me ontem, não, na sexta-feira, flashou-me todo. Eu assim, onde é que está o radar outra vez? Já não via. Ah, pronto, já vou ter que pagar-me uma multa aí. Eu vim a abrazar, passei por ele a abrazar. Ai, Jesus. E então, epá, é muito fiche o Faria Dias e outros, não é? E outras pessoas que eventualmente venham para a motovlog. Por exemplo, se a gente tivesse um Numeiro ou um Wind ou até mesmo, sei lá, epá, pronto, assim pessoal de peso. Olha, até o Tiago Paiva, que ele também tem uma shopper, ele também curte motas. Acho que era interessante termos, assim, esse pessoal a fazer também conteúdo de motas, porque ia ser bom para todos. Para ajudar também a expandir aqui esta vertente dos vídeos em cima das duas rodas. Só que lá está. Eu também compreendo que acaba por ser um... Acaba por ser um... Acaba por ser um conteúdo... Adoro quick shift desta mota. Acaba por ser um conteúdo muito mais difícil, porque é um conteúdo muito monótono. Reparem, a única posição que vocês veem, ou a única visão que vocês têm aí desse lado, na maior parte dos casos, no mapa o vlogger, é uma visão de POV, ou seja, é exatamente esta, como se estivessem na minha pessoa a conduzir aqui a mota e o vídeo depois, o decorrer do vídeo, dos oito, dez, vinte minutos que vocês veem no YouTube, acaba por ser sempre a mesma coisa, um gajo aqui em cima da mota, alguns falam, alguns metem música, isto e aquilo, e acaba por ser um conteúdo muito mais... muito pouco dinâmico, estão a entender? A maior parte das pessoas também faz reviews a motas e por muito bom trabalho que façam hoje em dia a mostrar as motas, é um conteúdo que não me puxa muito a ver. Ouvi dizer que fecharam a comida, vocês vieram logo. Correr... Ela tem um... Foi muito cedo o ano, e nem muito tempo. Ela tem um carrar. Foi naquele pontinho, não foi... Vira aqui para... Ainda por cima, chegámos aqui, meio-dia, é a hora que o pessoal começa a fazer comida, temos ali tudo cheio, portanto agora vai ser só comer. Vamos aqui atacar, já, na serra de mota. Aqui também, a pesquinha estrela e vinte. Estou então aqui a sair do MotoGP neste momento, são 5h40, e pá, o MotoGP a corrida já acabou tipo há 2h, 3h, e o pessoal ainda há fila para sair daqui, como é que é possível, não é? Agora, digo-vos uma coisa, já não me engano mais, já instalei o Waze aqui no telemóvel, já não passo nenhum radar, agora só se quiser mesmo. Queria aproveitar, lá está, para agradecer esta oportunidade incrível que foi vir aqui ao MotoGP, estar ali no paddock com os pilotos, e, pá, portanto toda esta envolvência, ir às garagens. Eu estive numa garagem ali, onde a gente vê na televisão eles a mexerem nas motas e tudo, pá, é muito gratificante poder ter estas oportunidades. Como é lógico, aproveitar para agradecer aqui à CFMOTA, também para agradecer o facto de me terem emprestado aqui a 800 MT para eu fazer esta viagem, até porque eu não tenho, de momento já não tenho a KTM e, portanto, pá, muito obrigado aqui à CFMOTA por me desenrascarem uma moto para então eu vir ao MotoGP. Só que, no fundo, pá, a minha preocupação este fim de semana não foi aqui o canal, nem os vídeos e, por isso, peço desculpa da minha parte, se calhar sempre este ou estiver a qualidade que costumo ter, mas espero que compreendam. Daqui da minha parte é tudo, tchau aí e até ao próximo episódio.